Bom pessoal, agora vamos para a parte 4, que é a última parte da nossa fase bebê. E a gente parou nessa parte da tesoura semidentada, nessa transição da cabeça para a orelha. Essa região é uma região que você tem que tomar cuidado, porque se você descer em demasia, você acaba com a orelha do cachorro. E se você deixar, fica parecendo que você fez um trabalho meia boca. Então, toda pelagem que ficar curta, você tem que retirar, porque ela não pode misturar com a pelagem longa. Então, percebam que de uma forma bem suave, eu vou retirando essa pelagem mais curta que está no meio. Em alguns casos, eu preciso retirar a pelagem longa para conseguir uma transição bacana. Está vendo ali, essa pontinha que eu estou cortando, é uma pelagem curta que está atrapalhando o formato da orelha. E eu preciso realmente fazer essa separação para mim conseguir ter um acabamento bacana. Então, a última parte que eu normalmente trabalho na cabeça é a parte superior, entendeu? Então, agora, todo aquele corte que eu já tinha feito com a tubarão, né? Mais uma vez, eu refaço ele com a tesoura semidentada. Porque a tesoura semidentada, em especial essa que eu estou utilizando, ela tem as pontas dela, né, levemente serrilhadas, ou seja, ela tem dente sobre o dente. Então, isso tira aquela marcação que eu já tinha feito com a tesoura tubarão. A fio navalha marcaria muito mais porque o corte seria muito preciso. Então, eu retiro, assim, 70% o rosto com a tubarão e logo na sequência eu venho fazendo o acabamento com a fio, com a semidentada, desculpa. Eu evito de usar uma fio navalha na região da cabeça, exceto as orelhas, porque eu consigo fazer, assim, um acabamento mais uniforme, entendeu? Bom, agora vamos à parte da orelha da amora. Uma coisa muito importante quando a gente vai falar de orelha é proporção. Vocês já viram que às vezes tem animal que tem uma orelha, não digo o pelo, mas a cartilagem em si. É um para um lado, outro para o outro. Não tem esse equilíbrio na cartilagem. Quando isso acontece, é um pouco difícil de você equilibrar as orelhas. Aí fica praticamente impossível. Aí você tem que usar a pelagem para camuflar esse defeitinho aí do animal. Então, basicamente, o quê? A gente, primeiro de tudo, prende o animal na guia. O animal precisa estar preso na guia para você conseguir encontrar um equilíbrio aí da orelha da amora, né? Lembrando que a amora é uma caixão que dá um pouquinho de trabalho para fazer essa região do rosto. Então, eu vou antecipar o corte da orelha dela para mim finalizar o rosto dela. O rosto dela ainda não está pronto, né? Tem bastante pelo para cortar aí. Mas agora, primeiro de tudo, eu vou retirar essa pelagem que está me atrapalhando aí da orelha dela. Então, é importante o animal estar com a cabeça abaixada, né? Porque se ele cortar com a cabeça em pé, quando ele abaixa a cabeça, o formato da orelha é outro, né? E aí a gente volta ao mesmo ponto de se falar, o animal precisa estar bem posicionado, né? Então, aí é o que acontece. A gente corta um lado, eu sempre levanto a orelha, né? Para fazer uma comparação dela. Retirei o excesso de pelo que eu não preciso. O que eu faço? Eu vou lá, né? E pego, né? A minha tesourinha novamente, né? De preferência a semi-dentada, né? E vou começar a remover essa pelagem que fica aí me atrapalhando também. Então, agora eu venho de uma forma bem sutil, realmente desbastando a pelagem da orelha. Se eu quiser retirar mais ainda essa orelha, eu posso retirar. Aí realmente é uma questão de gosto e preferência, né? Lembrando que você tem que sempre levar em consideração o que os clientes gostam, né? A proprietária gosta da orelhinha dela mais cheia, mais peludinha. Ela sempre fala isso. Então, eu vou ouvir o que a minha cliente quer e vou fazer o que ela quer. Vou agradar ela, vou trabalhar o gosto dela, né? Lembrando sempre, levando sempre em consideração o benefício que isso pode causar para a Amora, que é a cachorrinha que a gente está tosando aqui no vídeo, né? Então, mais uma vez eu venho, penteio, penteio... Vocês percebem, gente? Não custa lembrar vocês do pente, né? Eu estou falando tanto aqui desse pente, mas tanto desse pente... Em todos os vídeos que vocês já viram, repito, pente, 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 pente... Porque realmente é isso que cria a diferenciação no acabamento do seu trabalho, né? Então, agora eu venho com a tesoura semi-identada, né? Realinhando essa orelha. Orelha é uma coisa que a gente pode trabalhar de N formas, entendeu? Você pode deixar ela curta, você pode deixar ela longa. Uma coisa super bacana de se fazer com a orelha é trabalhar realmente com coloração. Você pode passar ali um pó descolorante com uma água oxigenada bem suave, só para você quebrar esse tom amarelado e utilizar um fundo rosado, um fundo azul. Fica super bacana, o animal fica muito diferenciado. Os clientes adoram isso. Mas é uma coisa que você só faz para um cliente que tem uma persona que você já conhece, né? Que tem um comportamento que já é mais habituado com o seu, né? Então, agora eu estou retirando realmente as pontas das pontinhas da orelha da amora. Vocês percebem que ficou bastante ponta ali na região da boca, na região dos olhos. E tudo isso vai ser retirado realmente por último, em um último ponto. Então, agora a gente vai realmente acertando essa pelagem aí da cabecinha dela. Porque a gente deixa para fazer o arremate final, quando já não tem mais o que se cortar de pelo. Aí a gente só faz realmente polimento, polimento e polimento. Basicamente, isso aí seria um polimento de um rosto, entendeu? Então, eu faço realmente isso. Quando vocês forem assoprar o rostinho do animal, tomem cuidado, tá? Com a quantidade de pelo que vocês cortam e assopram, porque às vezes o pelo pode ir dentro do olho do animal, né? No caso, a amora eu passo sempre colírio nela antes de fazer isso. Para poder facilitar, porque ela já tem um histórico aí de problema oftalmológico. Então, tanto é que nessa extremidade do rosto a gente normalmente não corta muito. Então, vocês lembram que no começo o rosto dela ficou quadrado. Aí a gente trabalhou as extremidades e o excesso de pelo. Então, a gente vai encontrando um formato mais arredondado, né? Então, agora basicamente, gente, é a tesoura. Não tem mais o que se usar de adaptador, nada aí. Você poderia talvez usar o adaptador na região das orelhas, né? Porque isso iria facilitar bastante o seu trabalho aí. Mas tudo é uma questão realmente de utilização dos equipamentos, né? E tudo mais. A amora, ela está realmente bem presa na guia, para ela não ficar se mexendo. Então, eu prendo ela na guia, né? Essa guia é uma guia bem fina, bem suave. Então, ela não estrangula o animal, não aperta ele, né? Tem algumas guias que tensionam muito o animal, porque essa guia, ela baseia no relaxamento. Se o animal faz muita força, ela aperta. Se o animal relaxa, ela solta. Então, isso é muito bacana. É uma guia que eu comprei de uma amiga minha lá do Sul, de Caxias do Sul. E eu não troco essa guia por nada. Acho ela super suave. É uma ótima guia para você fazer foto, né? Que ajuda bastante aí também. Agora, eu venho fazer um acabamento final da pontinha da boca. Lembrando que eu faço tudo com uma tesoura tubarão. Esse movimento que o cliente fez agora, que foi sacudir, né? Isso é muito bom, porque isso levanta as pontas que ficam. Então, agora, para mim, fazer o acabamento, fica muito mais em evidência, né? Então, eu consigo ver. Ah, eu posso tirar mais aqui. Posso tirar mais ali. Ah, não gostei do comprimento dessa orelha. Vou cortar, que é o que eu vou fazer logo adiante, né? Então, agora eu venho com uma tesoura de cabo de plástico. Uma tesoura bem simplesinha da Propetis também. Que é uma tesourinha que eu só uso ela para fazer realmente essas coisinhas. Ela é uma tesoura fio laser, né? Então, ela tem um poder de corte bem suave. Ela não tem o poder de cortar a pele do animal. Então, se o animal passar a língua aqui, as chances de acontecer um acidente são muito menores. O chaplin é uma coisa que você tem que tomar bastante cuidado. Se o animal tiver lábios escuros, né? Bem escuros como esse que a gente está vendo, fica bacana fazer. Se o animal tiver pigmentação ou ele tiver uma variação de tom nessa região, não é muito legal porque às vezes parece que o achou está manchado. Mas lembrando que isso é uma questão de preferência, gosto. Vai muito da forma que você enxerga o que é bonito para você, entendeu? Eu, particularmente, não gosto muito disso. Então, eu sempre só faço no cachorro que tiver realmente essa região totalmente escura, né? Então, agora eu vou fazer uns acabamentinhos finais, né? Eu, particularmente, olhando agora o vídeo, eu percebo que eu deveria ter tirado mais a orelha, né? Eu preciso realmente cortar mais a pelagem da orelha. Então, é uma coisa assim que a gente vai desenvolvendo realmente com o tempo. Agora eu estou utilizando um fluido, né? Que agora eu vou partir para o polimento, né? Que a pessoa tanto fala. Esse é um fluido desembaraçador. Pode ser água, pode ser qualquer produtinho. E agora, então, eu começo a utilizar a tesoura fio navalha para cortar as pontas que ficam. E como eu utilizei esse fluido, ele dá uma leve humectada nas pontas, né? Então, isso facilita a precisão do meu corte. Então, toda vez que eu utilizo um fluido, né? Num acabamento do trabalho, isso facilita muito, né? O meu trabalho aí. Eu recomendo que vocês façam isso. Porque isso facilita muito, mas lembrando que você não pode passar um produto em demasia. Porque você pode acabar melecando aí o pelo do animal. Então, o ideal é você sempre passar um pouco de produto, né? E sempre utilizando o pente. Porque o pente, além de levantar o pelo, ele ajuda a espalhar o produto para a ponta. E aí, isso faz com que a ponta apareça, fique mais em evidência. Porque chega um certo ponto que você está cortando a pelagem seca, que você já não consegue mais evidenciar as pontas que o animal tem. Então, quando você aplica um produtinho, né? Um fluidozinho ali, alguma coisa. Você acaba vendo as pontinhas com mais precisão aí, né? Então, agora eu refiz a pata da frente, né? Fiz a pata de trás. Aí, agora eu venho retirando a parte do rosto, né? Da amora aí. Então, agora eu vou realmente cortando. Vou retirando os excessos que ficam. Começo a ver se não tem a necessidade, talvez, de se cortar mais pelo na região da cabeça. Dado que eu já fiz e está no formato bacana, aí a gente vai para o rabo. O rabo, você tem N possibilidades. Você pode deixar curto, você pode deixar grande, você pode deixar médio. Você pode deixar do jeito que você quiser, entendeu? Você pode deixar super curtinho. Eu, particularmente, gosto sempre de ter um equilíbrio. Eu não gosto de rabo grandão no cachorro. Eu só deixo o rabo grandão, grandão mesmo quando o cliente gosta de pintar ou quando o animal realmente tem uma pelagem muito bonita na cauda que fica liso. A amora tem uma pelagem feia no rabo, né? Uma pelagem grossa, pesada. Então, nesse caso, o ideal realmente é cortar. Então, você pode cortar dividindo a cauda no meio, né? Que nem eu estou fazendo aqui no vídeo. Faz essa divisão. E aí, você segura na ponta e aí, então, você vai alinhando. Você pode começar com uma tesoura tubarão. E logo depois você transita com uma tesoura semelhantada ou fio navalha para finalizar o corte aí da cauda do animal. Eu, particularmente, gosto de tirar bastante nessa região que vocês estão vendo eu cortar agora. Porque é uma região que o animal normalmente sempre suja mais, sabe? E lembrando que a mamãe da amora pediu realmente para a gente limpar essa região porque a amora se suja mesmo. Então, a gente realmente corta. Porque eu não sei o que a amora tem, gente. Toda vez que ela dá um cagão, ela esfrega a bunda no chão. A dona mesmo dela fala que não aguenta isso. Ela sai esfregando a bunda pela casa inteira. É como se ela quisesse limpar a bunda no tapete da casa dela. Então, o cliente pediu, o cachorro faz bagunça. A gente ajuda o cliente com as necessidades deles, né? E quando essa pelagem está grande, ela suja mais ainda. E tem que lavar no tanque, tem que levar no banho. Para a gente é ótimo, né? Porque o cachorro bota para tomar banho e tudo mais, né? Mas não vai a casa. E aí, basicamente, eu retirei o excesso. Pentei novamente no meio. E aí, eu venho retirando aquela pelagenzinha que fica sobrando. E o legal é você deixar a causa sempre no formato parecido com aquele ex. Como que fala? Negócio de barco. Parecido com rabo de golden, talvez. Entendeu? Só que não tão grande. E aí, então, a gente começa a finalizar o nosso trabalho, né? Eu espero, do fundo do coração, que vocês tenham gostado deste conteúdo. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. Se você gostou deste conteúdo, não esquece de tirar um print. Um beijo!